Música E é direto aqui da clínica Quiven de cirurgia plástica que hoje nós estamos com o doutor Carlos Quiven para falar sobre correção de nariz. Doutor Carlos, o nariz envelhece junto, não é com a gente? E o que acontece quando ele envelhece? A ponta cai. Existem situações, aquele nariz que sempre foi feio, que sempre foi um problema na vida da pessoa, que nunca gostou do nariz, essa é uma situação. Existe aquele nariz que, com o passar do tempo, não era um nariz tão desagradável, feio, mas ele foi caindo, principalmente a ponta do nariz, vai caindo. Isso é a lei da gravidade também? Tanto a orelha quanto o nariz continuam crescendo. Tudo que é cartilástico continua crescendo ao longo da vida. E uma das maneiras que a gente enxerga que o nariz está crescendo é a ponta começar a cair. A ponta é pura cartilagem. Então, às vezes, ela começa a crescer e a cair. Isso é sinal de envelhecimento? É um dos sinais de envelhecimento. A gente normalmente associa narizes pequenos e pontas mais altas com pessoas mais jovens. A criança normalmente tem nariz pequenininha e a pontinha do nariz arrebitada. Na adolescência o nariz cresce, ele continua crescendo e a gente nota. As crianças, os jovens, têm o nariz menorzinho, mais arrebitadinho. As pessoas mais idosas têm o nariz maior, mais caído. Existe essa associação de queda de nariz associada com envelhecimento e que realmente acontece. Então, existem várias situações onde a pessoa que chega no console e diz, Doutor, o meu problema não é todo o nariz, eu quero levantar um pouquinho a ponta do nariz. Sim, até porque as pessoas se apavoram quando falam em cirurgia de nariz também. Então, assim, quando a gente quer fazer uma cirurgia ou fazer um procedimento para apenas levantar um pouquinho o nariz, tem que se sentar com o paciente e mostrar o que realmente ela quer. Se for simplesmente uma elevação da ponta do nariz, a gente pode fazer alguns procedimentos. Desde pequeno preenchimento para levantar um pouquinho a ponta, que é uma opção. Preenchimento normal. Pode ser uma opção. Cirurgias bem menos invasivas de nariz. Cirurgias onde a gente mexe só na cartilagem, que às vezes podem ser feitas com anestesia, local, sedação. Isso tudo a nível hospitalar? O nariz é melhor. O nariz é melhor mexer dentro do ambiente hospitalar, mas assim, vai fazer um bate e volta. Cirurgia de uma hora, duas narizes só de recuperação. Quando a gente mexe só em cartilagem, pequenas elevações de ponta, pequenos afilamentos da ponta, a recuperação é mais tranquila. Quando não envolve nenhum procedimento ósseo no nariz, não vai curativo e gessado, como vai normalmente, e não incho. Aquelas cirurgias de nariz onde o paciente fica roxo, bastante inchado, são cirurgias onde houve fratura óssea. Quando a gente mexe só em cartilagem, faz pequenas elevações da ponta, fica só no micro aquarezinho, com aqueles paradrapinhos na ponta do nariz, e a recuperação é tranquila. O paciente vai no mesmo turno para casa. Porque as pessoas associam a cirurgia de nariz, aquela coisa horrorosa. Nos casos onde é preciso mexer no osso, se mexe no osso, e aí envolve um inchaço e um arrocheamento da região do nariz. Procedimentos menores, só para uma elevação de ponta, a recuperação é bem mais tranquila. E às vezes a gente consegue resultados que a paciente consegue atingir em cheio o que a paciente queria. Que é simplesmente uma suavizar um pouquinho a ponta e levantar um pouquinho a ponta. Esse para rejuvenescimento que é feito só com preenchimento, daí é feito no consultório? Isso pode ser feito no consultório. Tá. Perfeito. E não tem nenhum problema de recuperação, né? Não, tranquilo. Ah, tem que enxadir. Às vezes é só um pequeno detalhezinho, não é? Que vocês, com esse olhar pregado, percebem. O mais importante na cirurgia de nariz é se definir o que precisa ser feito. Depois a execução, ela é tranquila. Mas o principal é o diagnóstico preciso do que vai ser feito. Muitas vezes é apenas um detalhe. O nariz é uma região do rosto onde cada milímetro conta. Então, às vezes, com um detalhezinho que parece pequeno, a gente consegue transformar uma pessoa que era incomodada do seu nariz a passar a gostar do seu nariz. E aparece melhor nas fotos, porque muitas vezes o nariz incomoda nas fotos. Então, a gente consegue reverter isso aí. É, e uma cirurgia de nariz, quando ela não é bem feita, ela muda totalmente a expressão de uma pessoa. Tem que ter muito cuidado, não é? Eu acho que a cirurgia de nariz tem que ser extremamente criteriosa. Porque senão tu fica contra a cara. E na dúvida, se fazer um procedimento um pouquinho menos invasivo, menos agressivo. Nem que seja para fazer depois algum ajuste. É isso aí. Falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho, em cirurgia plástica.